Então, agora sim, o que eu quero também discutir com vocês, eu recapitulei alguns pontos que a gente falou em algumas aulas passadas, mas aí a segunda pergunta, a primeira é, o que é trindade? Então, acho que seria muito bom que a gente tivesse essa definição bem básica, bem simples, para a gente saber e para a gente até responder as outras pessoas. Agora, um segundo ponto, eu acho que é assim, André, mas do que adianta para mim, na prática, na minha vida, saber essas coisas de Deus? O que isso muda na minha vida? Que assim, nós estudamos com a finalidade última, qual é a finalidade última do estudo bíblico? É que a gente aplique na nossa vida, que a gente viva, né? Ah, aprender o amor, aprender perdão, aprender generosidade, aprender humildade, aprender, mas ficar só no intelecto, não é muito vantagem. Nós estudamos a Bíblia para vivê-la, para pedir para que o Espírito Santo aplique na nossa vida. Então, assim, qual é o benefício, a utilidade, a razão de estudarmos o que nós estudamos nessas quatro aulas? Bom, como eu disse, Deus é referência de tudo. Nós, como seres humanos, buscamos uma referência de como viver, né? Como um homem deve viver, como uma mulher deve viver, como o pai deve viver, como o filho deve viver, como o cidadão deve viver. Quais são os parâmetros, as referências, né? Quem é, para mim, uma referência, um modelo de ser humano? Bom, infelizmente, a gente sabe que, às vezes, os pais não dão nem conta de nos dar uma referência boa, né? Muitas vezes, pessoas que deveriam nos dar alguma referência, como professores, autoridades, líderes religiosos, muitas vezes também deixam a desejar para nos dar exemplos, bons exemplos e referência. Faz parte. Todos nós somos falhos e pecadores e imperfeitos. Então, nós não buscamos, irmãos, isso é muito importante. Se os cristãos tivessem isso com mais clareza, eles não se frustrariam, né? Tem pessoas aí que abandonam a igreja por causa de um mau testemunho de um pastor, de um outro irmão. Uma coisa que não tem sentido, né? Porque, assim, nós não seguimos os homens. Nós podemos ficar decepcionados, frustrados. Faz parte, né? Que a gente, às vezes, se apega a uma pessoa. Ou, às vezes, a gente tem aquela pessoa que, poxa, essa pessoa aqui, para mim, é uma pessoa que eu admiro. Uma pessoa que eu quero imitar ela em algumas questões. Faz parte. Não tem nada de errado nisso. O grande problema é quando a gente projeta em uma pessoa, né? Às vezes, uma ilusão, uma irrealidade. E apoiando a vida naquela pessoa. E aí, às vezes, a pessoa, assim, ela fala, não, eu não quero mais saber. Para mim, todo pastor é ladrão. Para mim, todo político é corrupto. Para mim, todo... Então, começa a fazer essas generalizações por causa de alguns, ou por não entenderem que o ser humano não é o parâmetro para o ser humano. Né? A referência para nós... Se tem um ser humano que, para nós, é modelo, é Jesus. Jesus Cristo é o ser humano que deve ser imitado. Nele, sim. Nós temos que buscar referência. Nele, sim. É garantia que não haverá decepção alguma. Porque Jesus é o modelo que Deus nos deu, né? Para que a gente imitasse e fosse o ser humano como o ser humano deveria ser. É igual Jesus. Tá certo? Então, Jesus é o ser humano perfeito. Fora ele, todos... Pode ser o Abraão, o Isaac, o Jacob, o Moisés, o Elias, o Eliseu. Ah, eu queria ser o Elias, o profeta do fogo. Manda e o céu se abre. Manda e... Ele era o manda-chuva, né? Mandava e não chovia. Mandava e chovia. Ah, eu queria ser o apóstolo Pedro, né? Até os aventais. E a minha roupa ia curar aí e tal. Eu queria ser Paulo. Expulsa demônio mesmo. E aquela coisa. Eu queria ser Moisés, manda praga, manda abrir o mar. Não, irmãos. Todos esses homens, eles são ordinários, né? Pertencem a uma mesma ordem. São falhos, são pecadores. Davi, então, nem se fala. Eu queria ser Davi, poeta e tal. Não, adúltero também. Nem por isso, por essas falhas, eles deixaram de ser, de alguma maneira, pessoas a serem imitadas nas suas virtudes. Isso que é o ponto. Porque o que a gente faz? Quando a pessoa erra, peca. A gente joga toda a história dela, ainda que tenha sido de exemplo, a gente pega e desqualifica ela só por causa de um pecado. A gente faz isso, né? O pessoal pode ser uma benção, um homem de Deus. Ou esse aqui é prega, me abençoa. Pode ser 10, 20 anos, 30 anos. Mas no dia que, às vezes, ele erra, as pessoas jogam na lata do lixo. É descartável. Não é assim que muitas vezes acontece, mano? Então, infelizmente, no meio religioso, me parece que isso ainda é mais agudo. Ou seja, a pessoa pode ser um exemplo 30 anos da sua vida. Se ela errou em alguma coisa, as pessoas não têm misericórdia, não têm compaixão, não entende que a pessoa é uma pessoa falha. Existe a falha por vacilos que nós, inevitavelmente, cometeremos na vida e existe o mau caráter. Então, a gente não defende o mau caráter. Uma pessoa que é uma índole, mau caráter. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da humanidade. Agora, como que a gente busca uma referência? Então, na trindade. Como que a trindade, ela vive, ela existe, ela se relaciona? Aí, para nós, é um modelo. Nós não falamos isso nas aulas passadas? O pai envia o filho, o filho envia o Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que as pessoas reconheçam o filho e a ele glorifique. Da mesma forma, o filho faz com que as pessoas honrem e glorifiquem o pai. Olha o serviço mútuo. Nenhum tenta ser maior do que o outro. Olha a lição para nós de humildade, que a gente não deve considerar as pessoas inferiores a nós em nada. E a gente deve servi-las. Então, isso vai para todas as áreas da vida. Por exemplo, a gente aplica isso no casamento. Já pensou? Onde o homem, entendo, que eu fui constituído por Deus sobre a minha esposa. Não para oprimi-la, não para explorá-la, não para ofendê-la, não para estar dominando ela, né? Mas para protegê-la, guiá-la, prover para ela as questões físicas, as questões psicológicas, as questões espirituais. Como Jesus fez ou faz com a igreja, né? Então, imagina só se eu pego esse exemplo da trindade, que se sacrifica por amor dos outros, daqueles que não merecem. Então, a gente percebe, irmãos, que a trindade para nós é um modelo de vida, é um exemplo de vida. Aliás, o único, a única proposta verdadeira que a gente tem para viver é como a trindade, ela expressa, né? Esse Deus que manifesta em três pessoas, que eles se servem, que eles, na verdade, trabalham juntos para o bem da humanidade, mesmo essa humanidade não merecendo. Então, a gente percebe que cada pessoa da trindade, ela vai mostrar para nós, né? Quem é Deus mais próximo e ela vai, inclusive, nos dar referência para nós vivermos e glorificarmos a Deus, né? A não buscarmos a nossa glória própria. Então, estudar a trindade também nos faz refletir de como nós nos relacionamos uns com os outros nesse sentido. Nós servimos uns aos outros. Esse é o resumo, né? Aprender sobre a trindade é compreender que Deus, ele é um Deus que não precisava de absolutamente nada, mas ele foi tão bondoso e generoso que cria, né? Tudo que cria é a humanidade, porque ele não precisava estar em um estado de perfeição. Lembra que a gente falou do termo lá técnico, né? O termo teológico pericolese, quer dizer, a criação... Desculpa, a criação não, o criador, eles estavam em estado de perfeição, de alegria, de plenitude. Eles não estavam solitários, né? Eles não precisavam de nada. A trindade não é servida por mãos humanas, como eu já falei aqui, não são eles que servem a gente. E sendo Deus, eles servem, né? Porque a gente tem essa ideia assim, não, eu sirvo a Deus. É uma expressão que a gente usa, né? Eu sirvo a Deus, eu sirvo a Deus. Aí eu pergunto, o que eu, André, tenho para que eu possa oferecer a Deus que ele já não tenha? O que eu poderia ter nas minhas mãos, o que eu poderia produzir que Deus tem falta e eu vou servi-lo? A gente não tem essa ideia? Nós servimos a Deus? É uma fala que a gente tem, né? Uma declaração, eu sirvo a Deus. Serve no quê? O que ele precisa? Deus diz, eu não sou servido por mãos humanas. Pelo contrário, irmãos, é Deus que nos serve. Ele nos dá a vida, a saúde, a respiração. Ele cuida da gente, ele resgata a gente. É ele que traz o consolo quando a gente está angustiado e triste, né? É Deus que nos serve. E ele é senhor. Então, olha só como a trindade, a natureza da trindade vai nos ensinar. Porque assim, se Deus, se a trindade é senhor e serve, o que resta para a gente? Se Deus, ele é todo poderoso, tem todo o poder, mas ele não se relaciona com a sua criação pelo seu poder, mas ele se relaciona pelo seu amor, o que resta para a gente? É amar as outras pessoas e não oprimi-las com o poder que nós temos sobre elas, né? Se Deus, ele pode muito bem dar um estalo, assim, ó, fazer assim, um estalo, uma piscada de olho e fazer com que todo mundo dobre os joelhos, né? E se curve diante dele. Mas ele não faz isso, mas ele prefere se sacrificar e mostrar pelo amor a relação que ele quer com os seres humanos, O que resta para a gente não é manipular as pessoas, não é oprimir as pessoas, mas é se oferecer para que essas pessoas se relacionem conosco, não pelo que nós temos, não pelo que nós podemos oferecer ou naquilo que nós podemos tirar dela, e sim pelo que nós somos, né? Percebam que o estudo da trindade, que a gente estudou até aqui, se for aplicado na nossa vida, nós seremos gente como gente deve ser, nós seremos sim a imagem e semelhança que fomos criados. E qual imagem e semelhança que fomos criados? Que nós somos um, mas somos mais de um, porque somos uma única raça. Aí não tem espaço para discriminação, não tem espaço para racismo, não tem espaço para desprezo do outro, né? Porque eu sei e o outro não sabe, porque eu tenho e o outro não tem, porque eu sou de tal origem e o outro não é, porque eu sou de tal região e o outro não é, né? Porque eu frequentei faculdade e tenho diploma e sou inteligente, tenho intelecto acadêmico, cultural e o outro não tem, porque eu sou homem e o outro é mulher, né? Porque eu sou adulto e o outro é criança, porque eu tenho dinheiro e o outro não tem, porque eu tenho autoridade, que é o que mais as pessoas dão carteirada, né? E o outro... não, não há espaço para essas coisas, irmãos. Porque a trindade não dá esse exemplo para nós. A gente não tem esse exemplo que nós temos muitas vezes aqui na nossa sociedade, vindo de Deus. Deus nunca propôs esse tipo de relacionamento que nós temos, hierárquico, que um manda e o outro obedece. A gente tem essa frase, infelizmente, dentro da nossa igreja, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não sei se aqui na região o pessoal fala isso, né? Mas lá para o lado de São Paulo, lá, eu ouço isso em muitas igrejas, através de muitos pregadores e muitos pastores. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas eu não vejo esse ensinamento na trindade, em Cristo, na Bíblia, não há esse ensinamento. Pelo contrário, o maior serve o menor. É esse ensino que nós temos, né? Quem é primeiro, então que seja o último. Quem tem poder, então use esse poder, não para se servir, mas para servir os outros. Então, olha só, amados, como que a trindade nos dá esse exemplo, né? E a gente precisa entender tudo isso aí. Se nós vivemos essa imagem e semelhança da trindade, a gente vai ter relações que sejam relações que glorificam a Deus, que honram a Deus, que exaltam a Deus, né? Então, exercício de misericórdia, irmãos, é uma coisa que o ser humano não tem naturalmente. Misericórdia. Não tem compaixão, né? Não tem. Nós não temos, isso não é natural nosso. O que nós temos é sede de vingança. O que nós temos é, na verdade, uma predisposição para julgar o outro, né? A gente não tem a paciência, a cautela, a perseverança de falar, não, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui para a gente ajudar tal pessoa. Não. Então, a gente é o primeiro a apontar, a gente vê alguém, né? Às vezes, apanhando na rua, a gente não interfere, né? A gente vê uma mulher sendo agredida, como homem, nós deveríamos ir lá e defendê-la. A gente fala, opa, isso não é problema meu, não. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Né? Essas coisas que a gente aprende, irmão. Então, a gente precisa rever esses nossos conceitos, esses nossos pensamentos. É isso que Deus ensina? É esse exemplo que a trindade nos dá? Não, não é. Então, vamos ser resgatados segundo a imagem e semelhança de Deus. Então, isso é imagem e semelhança de Deus. É refletir a natureza, a pessoa, a glória de Deus, é sentido. Então, quando a gente fala assim, ah, eu tenho que viver para a glória de Deus. Então, como viver para a glória de Deus se a gente não está imitando a trindade? Se a gente não vive com o exemplo que a trindade nos dá, né? De humildade, de compaixão, de misericórdia. Deus sendo Deus. A sua santidade, a sua perfeição é Deus que é ofendido. Tudo que é... Eu posso ir lá e matar uma pessoa. Eu pequei primeiro contra Deus. Posso ter matado o outro. Mas o pecado foi primeiro contra Deus e depois contra a pessoa. Porque eu matei uma pessoa que é imagem e semelhança de Deus. Eu não tinha direito de fazer isso porque eu não dei a vida para essa pessoa. Deus tem o direito, inclusive, porque Ele deu a vida. Quando Deus, Ele, por exemplo, deu ordem para matar no Antigo Testamento, né? E lá tem todo um contexto cultural, histórico e tal. Algumas pessoas falam, nossa, que Deus é esse que mandou matar? Inclusive mulheres e crianças, né? É porque as pessoas não entendem todo um contexto histórico, cultural e o projeto de Deus e tal. Mas quando Deus faz isso, o seu caráter não é manchado nem corrompido. Porque Ele é justo em fazer o que Ele faz. Embora a gente, às vezes, não compreenda muito bem. Deus tem o direito de fazer isso porque Ele que deu a vida, inclusive, né? Então é bem diferente aí esses comportamentos. Mas quando eu, por exemplo, ofendo alguém, quando eu ofendo minha esposa, eu estou ofendendo alguém que é imagem e semelhança de Deus. Então eu estou pecando primeiro contra Deus, né? Porque aquela pessoa é filha de Deus. Aquela pessoa é imagem e semelhança de Deus. É por isso que eu não devo aceitar ninguém que esteja numa sarjeta, em condições degradáveis humanamente falando. Para mim não é aceitável um morador de rua, uma mulher agredida, como eu falei, uma criança agredida. Isso para mim não é aceitável como servo de Deus, como filho de Deus. Porque eu tenho a trindade como parâmetro, né? Para mim. Quando a gente vê as injustiças sociais, a desigualdade, a opressão social sobre muitas pessoas, isso para mim não deve ser uma coisa natural, porque Deus, ele é ofendido por causa disso. Porque ele é imagem e semelhança, nós somos imagem e semelhança de Deus, e a gente precisa entender isso. Então quando a gente estuda a trindade, todas essas coisas, elas vêm como ensino para nós, né? Então não é só um negócio de teoria, de teologia, no sentido mais acadêmico, teórico e tudo mais. Mas não, o estudo de tudo isso tem que trazer a nossa compreensão e o nosso entendimento que nós precisamos então viver imitando a trindade, sendo como eles são, né? No caráter e tudo mais. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.